Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay. Ok, no vídeo de hoje pessoal, vamos continuar aqui o nosso gameplay marotinho no capricho de The Witcher 3. No vídeo passado a gente entregou a missão para esse cara aqui, né? A gente deixou de matar o troll. E aí eu já selecionei uma outra aqui pessoal, que é só entregar para o ferreiro uma carta. E aí a gente completa a missão. E outra, eu estou afim de ir lá no ferreiro porque eu quero dar uma olhadinha para ver se já tem algum equipamento novo, alguma coisa assim. E eu acho que se eu não me engano o ferreiro do castelo aqui é o melhorzinho que tem nas regiões. Vamos lá, na última vez que eu estive aqui, meu irmão, saí daqui correndo. Ou melhor, saí daqui corrido. Pô, o bagulho estava doido, velho. Você quer armeiro. É o fã aqui, o ferreiro. Carzeiro. Saudações, Lobo Branco. Eu suspeitei que você viria. Bah, eu tinha certeza. Ah, é? A loja de armas com o melhor estoque em toda Skelling está bem aqui no castelo Kertrude. Todo mundo sabe disso. Suspeitei de um princípio. Leve o tempo que quiser. Dê uma olhada com cuidado em todas elas. Tá. O que você tem? Não me importaria em dar uma olhada. Engraçado, não tinha a opção ali de entregar a desgrama do negócio não, hein? Xiii, mano. Aqui tem uns bagulho aqui meia boca, hein? Vamos pra comprar. Olha aqui, ó. Vinte e dois reais. Quarenta e cinco. Sei lá quanto. Oitenta e cinco. Cinquenta. Comprar tudo. Isso é tudo coisa de missão. E esse daqui, ó. Trinta e seis. Quanto? Ah, vou comprar também. Pronto. Beleuza Creuza. Olha, mano. Se liga nessa belezinha. Ó, legal, hein? Caraca, caro, hein? Oitenta e pouco. Novecentos e pouco. E caraca, pô. Mas eu vou comprar tudo. Ha. Deixar o carpeado bonitão, mano. Os Brau. Ha, ha, moleque. Agora sim, hein, carpe. Meu culpado de Washington. Vamos ver essa belezinha aqui, ó. Nível vinte e um. Olha aí, bicho. Armadura do lobo melhorada. Eu tô no vinte e dois. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Pô, mano. A armadura do lobo lá melhorada. Deixa eu ver. Botoca. Ó, vinte e um aqui, ó. Lobo. Pô, mano, os Brau. Eu vou ver se eu faço essa armadura do lobo aqui, hein. Pera aí. Esse daqui é da felina mais dez. E o do lobo mais seis. Ah, quer saber? Eu acho que eu não vou fazer o do lobo, não, mano. Porque se eu faço o do lobo, aí chega no vinte e três. Eu vou ter que fazer o da felina. Só que deixa eu ver se tem um peitão da felina aqui. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Ih, mano, ó. O peitão da felina não tem. Pô. Ó, tem as botas que eu já vi. Tem as calças. Deixa eu ver se tem as manoplas aqui. Grifo. Aí, ó. Vinte e três aqui, ó. Felina tem. Deixa eu ver agora. Aí, ó. Só falta o peitão da felina, mano, os Brau. Vou fazer o seguinte. Como eu já estou no nível vinte e dois. Quase, né? Quase não, né? Mas daqui a pouco eu chego no vinte e três. Eu vou em busca do, 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 da felina, mano. Dos peitão aí da felina, né? Só espero que não esteja... Tão... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra vender. Vou vender essa bodega aqui, hein? Caraca, dez quilos, mano, os Brau. Assim não dá pra ser feliz, não. Deixa eu dar uma equipada boa. Até logo. No nosso carpeado aqui agora. Inclusive tem uns mapinhos aqui de missão que eu tenho que dar uma lida. Mas vamos começar com o nosso carpe. Ó. Sessenta de pânico. Eu estava com um de vinte. Olha o upgrade, mano. Esse daqui, setenta e cinco de vigor. A minha cela tinha sessenta e cinco. Ó, mais dez. Alfajó, alforje, cem e eu estava com um de setenta. Olha aí. Olha aí, beijo. Maravilha, papai. É... Ah, é. Deixa eu ler aqui também os... Berego e Dego aqui, ó. Os mapinhas, né? Que eu comprei agora dele. Ó, já li isso aqui. Isso aqui eu já li. Isso aqui também. Só conferindo. Eu sei que é os que estão acesos que eu tenho que ler. Mas... Ó. Aqui eu já vou ler tudo. Pronto. Tudo lido. Tudo lido. Beleuza, Creuza. Porra, cara. E essa aqui, ó. Pronto. Tá tudo lido. Vambora. Tá tudo lido. Aí, ó. Equipamento da escola do urso. Hum, papai. Escola do urso, hein? Ali, ó. Diagrama, melhoria do equipamento da escola do urso. Ô, rapaz. Ô, merda. Aí, mano. Na moral, deixa eu ver essa escola do urso aqui, hein? Olha, velho. Pô, mas é nível 25, né? Hum, papai. Olha que nível 20 aqui. Escola do urso. Eu já tô no 22. Oba. Só que é o seguinte. Pelo que eu estou vendo aqui. Eu não tenho diagrama do peitoral do... Da escola do... Da felina, mano. Poxa. Poxa, mano. Os brau. Não tenho. Pô, cadê o... Entregue a carta para o ferreiro. Deixa eu entregar essa carta aqui para o ferreiro logo. Ah, não. Mas esse é o armeiro. O ferreiro é esse daqui, ó. Ô, ferreiro. Desgrama. Deixa eu ver se não tem nada aqui para eu roubar sem querer. Aí, tá vendo? Que bug da desgrama. Pera aí. Pera aí. Deixa eu dar uma relaxada aqui. Pronto. Relaxei. Deixa eu ver se eu consigo agora entregar a cartinha para ele. Aí. Sempre dá umas bugadas doidas, velho. Então, tá legal. Encontrei uma carta da sua mãe. Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que está vendendo? O outro era arma, né? Esse é ferreiro. Provavelmente a espada. Hum, interessante. Interessante. Olha aqui essa besta. Hum, interessante. Olha isso aqui. Hum, olha só as paradinhas de sucesso aqui, hein? Ah, mas esses diagramas aí eu vou coletando eles com o passar do tempo. Vamos ver aqui se dá para criar uma paradinha de sucesso. Essa daqui é só no nível 29. Deixa aí. Ah, essa aqui é besteira. Agora é aqui, aqui. Uh, nível 21 aqui, hein? Olha, mais 30, Manos Brau. Tá vendo? E eu aí com essa espada meia boca. Cadê? Não tem nenhuma... Cadê essa de 23, não tem não? Pô, esse bicho aqui faz bastante coisa, hein? Pô, já que não tem de 23 aqui, velho. Eu vou fazer essa do 21 aqui mesmo, hein? Ih, tá lasqueira. Mas aí eu precisaria... Eu iria precisar ir lá no meu baú para recolher uns brego-dego lá. Nível 17. Olha aqui, é 23 aqui a felina, tá vendo? Ah, mano, pô. Essa felina tá faltando duas partes. Tá faltando a espada lá e a espada cá. Ou melhor, e o peitão. Poxa. Bricanagem, brincanagem. Mas tá bom, vamos lá, vamos lá. Encontrei no corpo da sua irmã. Você não vai querer saber. Vou falar a verdade. Encontrei os corpos na floresta. Vítimas de um ataque de monstro. Encontrei esta carta em um dos mortos. Uma mulher. Hum... É, meu chapo. Eu disse a ela e a mamãe tantas vezes para virem viver comigo. Não. Mas elas tinham que ficar em farói. E pagaram por isso. Infelizmente. Eu te mandaram buscar o corpo dela. Sinto muito. Obrigado pela notícia. Nem todo homem se daria o trabalho. Tome, fique com isso. Obrigado. Venha. Espero que seja uma boa grana, hein? Vinte e cinco de recompensa. Vintão, mano. Pô, vintão. Miserável, hein? Vintão tá por fora. Bom. Ó. Olha essa boca suja. Beleza, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas opções. Nós temos aqui... Hum... Nível vinte e seis aqui, hein? Nível vinte e seis. Eu gosto de desafio, né, velho? Gosto de desafio. Contrato vinte e nove. É, mas aqui já tá desafiador demais. Ó. Tem uns diagramas. Rapaz. Pô, mas é nível vinte e cinco, né, velho? Eu tô ainda no vinte. Deixa eu pegar essa daqui. E... É isso que é além mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Onde está aqui no mapa. Eita. Poxa. Olha, rapaz. Aqui tem um... Tem uma paradinha de sucesso aqui, hein? Poderia vir aqui. Rapidinho. Blu, 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 blu. E tchan. Né? Ó. Aproveitaria a viagem pra... Né? Vou lá. Vou lá. Tô fazendo nada. Vou aqui pegar uns diagramas. Cê tá doido. Fui. Vamo ver. A torre que veio de lugar nenhum. Ah, eu tô ligado nessa missão aqui. Essa missão é doido, hein? Ora, ora, ora. Calma, meus jovens. O papai chegou. Tem um trabalho para você, mas não adianta ficarmos aqui na chuva. Vamos para a minha casa e conversamos lá. Simbora então, meu chapa. Então, qual o problema? Está vendo aquele morro lá? Aqui. Por séculos não tinha nada lá. Até que um dia acordamos e pá! Tinha uma torre no alvo. Então, do nada, relâmpagos começaram a cair. Como se o Nagelfare estivesse chegando. Não parou até hoje. Sei. Algo precisa ser feito quanto a essa tempestade. Com ondas assim não podemos pescar ou sair para apelhar. Está bem. Vou dar uma olhada. Tentou entrar na torre. Tentou entrar na torre. Se tentamos, logo na manhã que a torre apareceu, fomos direto a todo o vilarejo e arredores. O pessoal queria dar as boas-vindas ao dono se ele tivesse vindo em paz. Ou expulsá-lo se tivesse mais intenções. Batemos e batemos a porta, mas ninguém respondeu. Então abrimos. E colocamos nossos joelhos cedendo. Por quê? Porque do outro lado da porta tinha algo como... Como uma película de água, mas em pé. Nunca vi algo assim na minha vida. O druida disse que era mágico. Reuniu cinco jovens corajosos e eles marcharam torre adentro. Não voltaram ainda. Sei. Foi a grana, Geraldão. Pô, Geraldão. Uma das melhores situações é a grana. Você não falou nada. Assim não dá, hein. Bom, deixa eu ir lá no meu objetivo principal. Deixa eu só dar uma olhada aqui que isso aqui tá parecendo meio suspeito, hein. Será que eu vou conseguir passar por essa montanha aqui, velho? Eu acho que não, hein. Ó, não vai dar não, hein. Vai dar não, hein. Vai dar não, hein. Vai dar não, hein. Ah, não vai dar não. Comi pra caramba antes de sair de casa, rapaz. Aqui não vai dar o quê? Hã. Ô, meu irmão. Mas é pra cá. Ô, meu dedo. Calma, Geraldão. Calma. Ó, daqui pulou e... Hum. Ah, moleque. Rapaz. Pensando o quê? Olha que beleza. Opa, tem uns bichiquinhos. Dá uma olhada por cá. Aqui, ó. Vamos. Vamos pilhar tudo. Vamos. Ó. Deve estar aqui em cima, velho. Olhar pra um lado, olhar pra um outro. Olha lá, ó. Será? Deixa eu continuar. Opa! Rapaz. Quase que eu virei defunto ali agora, hein. Vamos lá. Vamos lá. Devagar, Geraldão. Devagar, seu vagabundo. Pronto. Agora aqui vai ser pauleira, hein. Ó, ó, ó. Ah, Geraldão. Uh, rapaz. Tem uns bug que até ajudam a gente. Aham. Aham. Ih, mano. Eu tô achando que a parada que eu tô querendo tá é lá embaixo. E não aqui em cima. Olha um defunto aqui. Morreu, hein. Bom, vamos lá então. Opa. Muita hora nessa calma. Vamos lá pra baixo. Orra, bicho. Aposto que tem fantasma nessa desgrama, velho. Deixa eu botar logo aqui minha armadilha de fantasma. Ó, já tô escutando já. Umas paradas, hein. Pô, nada pra pilhar. Nada. Opa, opa, opa. Aí, olha lá. Olha lá, bicho. Sabia, rapaz. Tá trancado. Vamos ver aqui. Tá trancado. Vou dar um tiro nesse vagabundo. Toma. Toma. Porque eu sou sinistro, irmão. Eu dou tiro em fantasma. Ó. Rapaz, tem uns troféus. Na verdade, tem um troféu que ele é... Por matar bicho com tiro na cabeça de... De besta. É, mas vou ficar em 70-70 aqui não, mano. Vamos pro fight logo. Toma, morra. Isso aqui foi mais sopinha no mel do que mel na sopinha. É, o jeito é puxar aquela alavanca ali. Não, mas eu vi uma parada brilhando ali. Pera aí. Ali, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Uma carta. A balada do pistoleiro. Trancado, trancado, trancado. Vamos lá puxar aquela... Tudo trancado, velho. Vamos puxar lá aquela alavanca lá pra ver o que vai acontecer. Ixi, agora tá tudo aberto e tá tudo fantasma. Pode vir, meu irmão. Vem todo mundo. Vem. Toma, vagabundo. Vem, vagabundo. Vem. Vem. Toma. Pronto. Próximo. Quem é o próximo? Ah lá, o próximo tá aqui. Venha, próximo. Venha. Ó o tiro na cabeça. Toma. É. Cadê você? Cadê, vagabundo? Opa! Gosta de... Ah, você gosta de violência, né? Venha. Ô, seu mal acabado. Nossa, bicho. Quando eu vou pegar ele cagando... Toma. Ai, ah. Você vai ficar fugindo de mim? Você não é um homem, não? Ô, nem parece macho. Pronto, papai. Pô, cara, fujão, meu irmão. Aposto que era um covarde quando era vivo. Um bosta. Ô, meu Deus do céu. Que bagulho, que barulho foi esse? Não, velho. Eu quero voltar. Volta aí, Geraldão. Ih, fechou, hein? Pô, eu tinha tanta coisa pra fazer ainda. Tantos locais pra explorar. Com certeza que vai ter um bichão, velho. É certo. Pronto. Ó. Aí, ó. Vem. Pode vir. Pode vir. Pode vir, seus vagabundos. Perdeu a calma. Foi? Foi? Toma, seus mal acabados. Vem. Um já foi. Falta só mais um. Pronto. Pronto. Sopinha no mel. Os caras não se alimentaram direito antes de vir lutar com o papai aqui, não, velho. Tá, mas e no final das contas? Ô, meu Deus do céu. Não é isso, não? Cadê, velho? Cadê a surpresinha? Pô, tô achando que eu dei bobeira aqui. Vou ter que voltar lá. Cair aqui na parada. De primeira logo. Opa. Acho que aquele ali, acho que por onde eu passei agora era o último local. Pô, Geraldão, guarda essa espada aí, meu filho. O bicho fica pulando com a espada na mão. Relaxa. Tá tudo tranquilo. Sai da minha frente. Cadê? Vem. Ô, meu Deus do céu. Que isso? Ah, tá bom. Pode vir, seus fantasmas vagabundos. Mais baladinha, mais crônicas e baladinhas. Beleuza, creuza. Bote. Pô, Geraldão. O que você tá travado aí, meu filho? Pronto. Opa, opa. Pode vir. Ô, meu Deus do céu. Nesse aqui não. Ai, meu Deus do céu. Ô, acorda, Geraldão. O bagulho tá doido aí. Ah, vagabundo. Esse é poderoso, hein. Mas esse é mais. Esse é poderoso. Mais um. Tem mais um. Pode vir, mal acabado. Carabado. Dá um tiro. Seu bosta. Vem. Vem, safado. Ah, esse é um daqueles fujão, velho. Toma, toma. Opa, mais um, velho. Comigo é assim, meu irmão. Passa o cerão mesmo. Brincou, relou, o cerão passou. Comigo é assim. Pronto, pronto. Eu acho que eu catei tudo que dava pra catar aqui. Que barulho é esse aqui, velho? Parece até que tem alguém por aqui, velho. Pô, esse castelo tá abandonado mesmo, hein. O que temos aqui? Ah, aqui é a saída, pô. Ah, mas eu nem olhei as outras celas. Como é que pode? Espera aí, pessoal. Vamos lá. Eu já fui caindo já no lugar já certo. Mas que bosta de lugar é esse, velho? Cadê? Ali, ó. Eu tenho que dar uma olhada nas celas, né. Vai que tem um itemzinho bom. Ó, aqui. Olha que beleza, ó. Nada. Ah, não. Aqui tem, hein. Olha aí, um difuntão aí, ó. Olha aí, tá vendo? Quase que eu deixei passar essa espadinha aí. Que com certeza é uma espadinha maravilhosa. É uma espadinha boa. Uma espada de respeito. Olha aqui, mais um difunto aqui, ó. Essa mulher. Olha, um peixe seco. Pronto, ó. Viu? Olha essas três celas. Agora, deixa eu dar uma olhadinha nessa espada que eu peguei aqui, hein. Vamos ver. Essa belezura. Ó. Hum, que bosta. Ai, meu dedo. Vamos meter o pé daqui, vamos. Brincadeira, bicho. A gente se dedica tanto pra pegar uma parada. E no final das contas, o negócio não vale o esforço. Te falar, hein, Manus Brau. Te falar, hein. Aqui é a saída. Vou meter o pé. Mas que eu vou fazer o seguinte. Eu vou meter o pé por outro lugar. Ô, meu Deus. Por aí não. Aí é morte. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou passar por cima e vou nesse pontinho de interrogação. E lá em cima... Irei gritar. Sou o Geraldão da nova geração. Você sabe o quê na sua mão? Não. Olhe. Olhe, Geraldão. Não vai cair aqui não, misera. Olha só uma casa. Quero dizer. É, uma casa, pô. Caramba, no alto da colina. Pô, eles podiam ter colocado alguma coisa especial aqui. Aqui, ó, velho. Não tem nada. Ah, meu Deus. Caramba, velho. Tem que tomar cuidado com esses pulos aí. Porque o Geraldão é danado pra cair na casa do caramba, hein. Ó. Aí, olha. Pô, Geraldão. Olha só, mano. Aê, meu filho. Aê. Local de poder. Magia. Local de poder. Melhor abs... O que que essas cabridas estão fazendo aqui, mano? Ó, prova de conclusão da destreza. Hum, eu sou o maior destemido. Vamos, opa, mais uma. Não, 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 não. Ainda não, ainda não. Calma, dedé. Ah, eu já catei o negócio. Peraí que eu tenho que absorver o local de poder ainda. Coletar aqui um... Nossa, Geraldão. Coletar aqui um... Aí, suas cabritinhas. Se vocês continuarem me rodeando assim, vocês estão ligados, né. Ó, toma. É assim que a vida funciona. Vocês rodeiam e eu passo o rodo. A sorte é que dormiu, elas voltam. Olha lá, uma voltou. Toma. Chega, 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 chega. Vamos absorver essa belezinha aqui. Ai, que magavilha. Estou me sentindo mais poderoso. Agora sim, vamos lá. Vamos ver qual está mais próximo aí da nossa... Do nosso local. Opa. Tem um aqui. Que está bem esquisito. E tem mais... Olha um... Ah, não. Achei que era um bichinho. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu estou aqui. Eu vou para cá. Porque eu vou lá ver a tal torre. Deixa eu ver qual é o nível dessa tal torre. Primeiramente. Deixa eu ver o nível. Né? Para não perder tempo também. Examine as ruínas do castelo usando o seu sentido de bruxo. Não é esse daqui. Ó. Os arp. Não. Aí, ó. A torre. Putz grila, mano. É nível 30, velho. Tá vendo? Não vai dar não. Nível 30? Ou se fosse nível 25. Pá. Até que dava, né? Deixa eu procurar uma outra coisa aqui por perto. Por quê? Ó. Esse negócio aqui... Tá meio sinistro. Eu queria aproveitar que eu estava aqui nessa ilha. E iria pegar esse negócio. Mas como não dá, o que eu vou fazer? Vou vir para cá. Pego esse quadro aqui. E vou lá pegar os outros diagramas. Chorou Bebel. Chorou Bebel. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos nessa. Eita. O... Trovoada tá cantando aqui, velho. Cadê o quadrinho de aviso? Ali. Tá caindo o mundo mesmo. Pegar aqui. Está belezinha. Vamos ver o que nós temos aqui de Novigrade. Temos aqui. Procura-se homem. Inimigo não nome. Bababá. Tá, tá, tá. Um contrato. Desaparecimento de news. De news. Vamos ver isso aqui. Tá legal. Lá vem o noivo. Não, não, não. O que é isso? Pô, um cachorro. Que susto, velho. Achei que era um cachorro. Ó. Tá aqui, ó. Quatrocentos e poucos metros. Quatrocentos e poucos metros. Ô, meu Deus. Cuidado aí, Geraldão. Dá um tiro desse aí em alguém aqui mesmo. Dá um beoda de desgrama. Vamos lá. Deixa eu chamar meu Carpiado. Deixa eu ver como é que ele tá. Vamos ver se ele tá bonitão. Cadê você, Carpiado? Tá aqui, ó. Nada mal, hein, ó. Olha, mano. Tá bonitão. Carpiado, seu danado. Anda, seu demônio. Tá bonitão. Tá charmosão. Todo pomposão. É. É isso aí, Geraldão. Vamos lá. A gente rapidinho chega nessa belezinha. Pode ir por aqui. Pode ir por ali. São várias opções. Que isso, que isso, que isso. Que isso. Que isso. Ah, seus vagabundos. Eu gosto assim, ó. Ó. Eu gosto assim. Quando o cara vem nudes pra mim e lutar comigo. Toma. Comigo é assim. Ui. Ah, não, véi. Deixa eu influenciar esse cara aqui. Pronto. Vai. Mata. Mata alguém. Tchau. Pô, eu sei que tem uma missão de influenciar a mente do cara. Pronto. Toma. Ó. O cara que matou o amigo dele. Ô, miserável. Ha. Essa foi moleza defender. Próximo. Mais alguém. Mais alguém. Acho que lá em cima, hein. Acampamento do bandido. Não me diga, rapaz. Isso aqui é um acampamento de bandido. Nossa. Se você não me avisasse. Eu nunca iria descobrir. Isso aqui é um acampamento de bandido. Meu Deus. Não é você me avisando. Vamos pegar tudo. Vamos pegar totó. Cara, tem que ter algum itemzinho bacana. Alguma coisa aqui legal, pô. Que até agora só cocô nas calças. Ah, moleque. Escondendo o ouro, né. Escondendo o ouro, né. Seus bandidos. Ah, seus bandidos. E outra coisa, hein. Esse baú aqui parece diagrama, hein. Ó, e eu não disse. Eu não disse. Ah, obra-prima ainda, véi. Caraca. Top de linha, hein. Pronto. Ah, era isso aí que eu tava falando, pô. Negocinho bacana. Negocinho que vale a pena você estar correndo atrás e faturando. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Chega, 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 chega. Acho que já deu, né. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na redondeza. Porque afinal de contas, né, pessoal. Não podemos deixar escapar nada. Mas parece que já... Já recolhemos tudo que dava pra recolher. Vamos agora. Cheguei, Carpe. Vamos meter o pé. Vamos continuar nossa viagem. Não, Geraldão. Guarde isso aí. Guarde essa porra. Opa. 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 Caverna, hein. Vocês estão ligados. Caverna. Sempre tem. Olha. Necrófalo. Necrófalo. Vamos lá. Nossa. Pô. Forte, hein. Necrófalo. Já vi que aqui tem duas coisas pra eu fazer. A missão lá vem o noivo. E coletar o... A belezinha do pergaminho. Então, o que eu vou fazer? Os dois. Claro. Ó. Consegui. Haha. Bom, pelo menos um, né? Deixa eu ver o outro. Carta para... Blá, 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 blá. Tradição dos bruxos. Escola do urso. Pronto. Um já foi. Um dos objetivos já foi. Agora eu quero saber do outro objetivo. Pode vir, meu irmão. Pode vir. Explore a caverna usando seus sentidos de bruxo. Eita. Ué, mas o que esse afogador está fazendo debaixo da terra? Opa. Toma, vagabundo. Ô, meu Deus do céu. Eu mato você em cima, meu irmão. Você está pensando o quê? Ó. Toma. Eu mato você até debaixo da terra. Ha. Toma, toma, toma. Toma. Opa. Aqui não, bichinho. Toma. Por enquanto está molez, hein? Ué, o que é isso? Ah. E? Tá. Então tá bom. Caramba, ouço umas gritaria aqui, velho. Opa. O que é isso aqui no chão? Astros de sereia. Uma sereia bem grande. Meu irmão, isso é mole pra nós, Geraldão. Tá ligado, né? Tu tá ligado, né, manos brau? Bora. Se o rastro tá pra cá, meu irmão, é pra cá que a gente tem que ir. Não, isso aqui tá... Opa. Olha ali. Olha ali. Toma. Pô, só 70 isso arranca, velho. Deixa eu matar logo esse bicho aqui. Toma. Venha. Ô, seu salafrário. Pô, os caras tão com a esquiva em dia, hein? Tão treinando com quem? Mano, se o Silva? Toma. Vem, meu filho. Vem logo morrer. Seu destino bater as botas. Você sabe disso. Parece um piru tonto. Ó, meu Deus. Ah, Geraldão. Corre dele. Caramba. Ô, mais um. Ah, não, velho. Esse vai ficar pra lá. Peraí que eu tenho que examinar isso aqui, ó. E cor de escamas estranha. Não é uma sereia comum. As mesmas escamas que no altar. Oculto a Melusine não apareceu do nada. Uma equidna tem morado aqui. Resolveu hibernar há pouco tempo, mas está acordada agora. E com fome. Então, vambora. Vambora enfrentar essa bicha doida. E aí, muchacha. Ó. Pegar uma grana aqui. Olha aí. Olha aí, mano. Ó o defunto aí, ó. Ó o presunto. Largado de uma grande altura. Quem será? Olha pra cima, geral. O que é isso? Relaxa, relaxa, papai. O que eu vou fazer? Meter um Queen. Lógico. Toma. Toma. Para não, geral, não. Bate mais. Caraca, mulher. Você não cai, não? Você é sinistro, hein? Quando você cair também vai ser só paulada e cacetada. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Daqui eu vou matar você, hein? Ué? Vai vir não pro fight? Eu mato você só aqui, ó. Ó. Ai, ai, ai. Toma. Toma. Para não, geral, geral, não. Para não, que ela não tá aguentando, não. Ó. Ê, papai. Aí sim, hein. Pô, se eu tivesse com a besta ainda brava. Aí que essa bichinha tava ferrada. Ué, geral, geral, não. Pô, não para não, filho. Mais uma, mais uma. Toma. Ela não morreu, não. Agora foi. Olha aí, que sopinha no mel. Eu mato mesmo, meu irmão. Sou sinistro. Cadê o troféu? Aê. Que bugada boa. Nossa, o negócio apareceu aqui no meio. Ah, moleque. Bom, não foi muito emocionante, não. Mas quem mandou ela ficar igual uma idiota lá? Ninguém aproveitar as oportunidades, né, pessoal? Sambarilovski. Coletei. Agora eu só tenho que ir lá coletar minha recompensa, né? Beleza. Bom, pessoal, seguinte. Vou finalizando o vídeo por... Olha aí, olha aí. Se liga no cadáver aí, ó. Vou finalizando o vídeo por aqui, pessoal. No próximo vídeo a gente vai lá recolher a nossa recompensa. E continuar o nosso gameplay desta maravilha de jogo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.